Essa menina lança todo esse perfume Desbaratina não deu pra ficar imune Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só cego com beijinho Mas se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Nem deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Essa menina lança todo esse perfume Desbaratina não deu pra ficar imune Ao teu amor que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, só cego com beijinho Mas se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quatro no ato Me enche de amor, de amor Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume Lança, lança perfume 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 Obrigado.